Olá pessoal, olha eu aqui novamente pessoal, eu tô chegando aqui pessoal com dois personagens, dois bonequinhos feitos com papel Primeira personagem que eu vou mostrar pra vocês que eu fiz com papel, embalagem de cigarro Primeira personagem, vou chegando aqui pra vocês verem, tá? É uma das personagens, eu não sou o nome dela, assim, no que eu vi na imagem O nome dela se chama Kelly, né? Do Free Fry, dos jogos Free Fry, né? Pra quem conhece Eu não conheço, só conheço pelo nome e vi o personagem, me inspirei, né? E quis fazer Aqui, ó, a Kelly do Free Fry, feito com papel, embalagem de cigarro, pessoal Primeiro personagem que eu estou mostrando pra vocês é ela, vim com dois, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês A Kelly do Free Fry, pra quem conhece esses jogos, né? Aí vai saber quem é, quem é essa personagem aqui, ó Ela com essa... eu não sei como é que se chama esse revólver, ou espingalha, sei lá Pra quem conhece sabe, eu fiz como eu vi no... na imagem, tá? Não ficou muito idêntica, muito não, pessoal Mas eu fiz, tentei fazer o melhor, né? Da minha forma, né? Do meus bonecos Aqui, ó, vou focar aqui, a minha mão tá suja assim, pessoal Porque eu acabei de terminar esses bonecos, tá? Aqui, ó É uma feminina, é uma personagem feminina E a roupa dela é assim, né? É um casaco aqui, ó, tipo uma jaqueta Aí eu fiz no próprio corpo do boneco, tá? Eu não coloquei em cima Tem alguns, alguns dos meus bonecos que às vezes eu coloco Agora esse aqui eu coloquei, ó Papel em cima, entendeu? Que é a gola da jaqueta, da jaqueta dela, né? Aí eu coloquei Isso aqui também eu fiz, ó Ela sai, ó Eu fiz pra encaixar, ó, pessoal Encaixa, vou mostrar assim, só o básico Aí pra encaixar, pra ela segurar Aqui, ó Pronto, pessoal Aqui, ó, primeira personagem, ó, articulada Como sempre, de bonequinho Ó, articulada, sapatinho dela branco Pronto, atrás Normal, não tem muitos detalhes Aqui do lado tem, ó Nessa roupa dela que ela tem aqui Eu fiz assim Então, essa é a primeira personagem de hoje, tá? Aquele do Free Fry Jogos Free Fry Agora vou chegar com outro aqui, pessoal Ó, isso aqui, pessoal Não sei se vocês já viram Mas é outro personagem do Free Fry Que eu vi, né? E inspirei também pra fazer Articulado, né? Também, ó, boneco articulado Feito com o mesmo material Que é o papel, né? Embalagem de cigarro Esse tipo de papel que eu faço esses bonecos Articulação com o papel também Aqui, ó O nome dele Assim, pelo que eu vi, pessoal Eu não sei se é o nome dele, né? Tem o nome Mateus, né? Que tipo uma assinatura na imagem Aí eu não sei se é o nome dele Eu não conheço muito bem, não, pessoal Esse personagem, não Só me inspirei na imagem E quis fazer, tá? Vocês que conhecem Vocês devem saber o nome dele Pra quem assiste, né? Os jogos desses personagens Aqui, ó Inspirei nesse aqui, ó Essa aqui é a baiba dele, né? Eu acho que é a baiba Tá de óculos Aqui é a tatuagem no corpo Aqui é a bermuda, né? Que é dessa cor Sandalinha, pessoal O pezinho dele aqui Eu fiz, ó Ó Cabelinho dele azul Ó Como vocês estão vendo, né? Feito com papel, pessoal Esses bonequinhos Esses dois bonecos Esses dois personagens do Free Fire Que eu cheguei hoje Fazendo esses dois bonecos Fiz, né? No caso Aqui, ó Gostei, ó Se vocês gostaram, pessoal Se vocês não são inscritos No meu canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe Ative o sininho Para você ver Todos os vídeos O YouTube Manda notificação Para vocês E assim que eu postar Os vídeos Aí vocês vão Ter a notificação E vocês vão ver Os vídeos Do meus bonecos E cada personagem Que eu fizer, né? Ou algo Que eu fizer De papel, né? Então, pessoal Por hoje Por hoje Só, pessoal No momento Faz esses bonequinhos Aqui Articulado Feito com papel Embalagem de cigarro Os detalhes deles Aqui, mais uma vez Então Se você gostou Então Deixe seu like E se inscreva No meu canal É isso aí Então Fique com Deus A todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau